É o FATURO! 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 Oi, isso é muito fixe! Bem intenso! Mano, essa mistela amarela parece full droga! Como é que é rapazes? Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vlog! Que os cracudos acordaram! Como é que é? Pessoal! Bom dia! Bom dia! Mas é á rapazes! Hoje vai ser mais um dia aqui na Retina! Subscrevam, ok? Para não perderem mais vídeos! Não sejam burros! Deixem o like e comentem! Estou sim? Estou sim, bom dia, estou lá com o Sr. Francisco. Sim, sim, sou eu. É aqui da Prozis, tudo bem? Tudo. É só para perguntar se está em casa que eu estou chegado. Ah, estou em casa sim, estou em casa. A minha encomenda da Prozis chegou também, vou-vos mostrar o que é que eu mandei vir. Não se esqueçam, tem o código RUIVO na Prozis para desconto imediato. Vão lá e se precisarem de comprar alguma coisa usem o meu código. Vamos lá então abrir aqui a encomenda da Prozis. Vamos lá ver o que é que eles têm aqui hoje para nós. Pessoal, melatonina é uma cena que metes na bebida e ficas todo tripado. Olha, comprei as barras da Billion, nunca provei mas aposto que vou curtir. Comprei uma t-shirtzinha da Prozis. Porquê? Porquê? Porque eu represento tu. Comprei manteiga de amendoim, um balde gigante. Rapazes. Mandei vir comida para gainers, ok? Comida para gajos do gym. Eu não sou do gym mas comprei na mesma. Refeição de mac and cheese com frango. Cheio de proteína, nutritiva, saborosa. Comprei duas dessas, tenho que ir para consumidores. Mandei vir aqui um frango caril, também com arroz basmati. Rússian? Prozis rússian? Prozis rússian? Previeto que de lá, arrachou. Solta de lá este bruto. Creamy chicken, estraiga 9, e de basmati rice. Ou seja, isto aqui é estraiga 9. E para terminar, temos aqui uns fruit drops, limão. Vou dropar um. Ia ia, está a fazer essa função mágica. Mano, essa mistela amarela parece full droga. Full aló. Não, não, 100% sincero, se for uma merda vou dizer. Pá, é até bom. Se a água estivesse fria, era melhor. Mas dá para sentir o sabor do limão. Já, mas está perfeito. Dá para sentir o sabor do limão. Não é porque eu tenho uma t-shirt da Prozis vestida, mas está perfeito. Ah, já, mas a água devia estar fresca. Se fizeram isso, façam com a água fria. Opinião? Nebelian. 10-10, literalmente. Deixem like e comentem o vídeo, caralho. I am. F***. Se tu odeias, é porque nunca tentaste. Estou na minha zona, pá. Carro de la Masse. 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 Estamos a ir agora para Carcavelos ter com o Prudência. O Prudência veio dos Açores. Finalmente largou as vacas. E vamos treinar. Um treininho. Assim. Só para estalar. Só para estalar. Chegámos aqui ao Spot. Ao Templo dos Guerreiros. Que não estamos a brincadeiras, já? Que ninguém brinca. Já viste o que faz isso? Não, não. Não vou papar burpees. Não, não faças isso, mano. Já viste o vlog em que tu entras? Mano. O vlog em que tu entras O treino é literalmente eu a correr que nem um cão estúpido, mano. Mano. Olha. Sabe fazer contas? Hum. Vinte e nove vezes cinco. Tens cento e quarenta e cinco burpees para correr. Ei, eu não faço assim. Só vai perder-se. Se for, vai lá. Vai mais rápido começar, mais lá para debaços. Mano. Nós temos meia hora de treino. Só para saberes. Não nos vamos andar à pera. Estás me irritado. Para lá, Luiz. Só vai perder-se. Não,편 top. Não posso parar a ferre-se. Não mas vamos para jogar. Não. Só vai perder-se em cima. Ação. 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 Sim OJ 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 Showing tracks, man is lit, yeah is lit Me and me Back, back! Acabou, né? Back, back! Back, back! Não, não, não bate, não bate! Eu não tinto que ele está lá? São cinco! Ai, eu vou bater! Eu vou bater! Não bate! Anda, power! Anda! 3! 3! Baixa, baixa, baixa! Agora, quando é que dá? Che! Che! Vem! Vem! Espira! Vem lá! Vem aqui está, man! Oi, está muito finch, man! Baixa intensa! Para! Ja, ja, ja! Che telé! Boa, não! Boa! Boa! Baixa intensa! Boa! Terminei agora o treino pessoal! Produtivo! Eu vejo saudades do Prudência! Ja, vim treinar com a calça! We are going down! We are going dark! Mas, ja, foi bacana, foi produtivo! Estava a precisar disto mano! Até porque lá esta o box entrou, também na minha vida! Veio para ficar! E já precisava mesmo de vir de cá treinar! Prodência foi de férias! Como é óbvio, foi tirar o tempo dele! Também precisa! De volta aos treinos, não se esqueçam de deixar like, subscrever e comentem em baixo se praticam algum desporto, qual é que é o desporto que vocês praticam, partilhem a merda do vídeo e seus cães e fiquem vivos. Não podes imaginar, descer um descorrega ao cara, a ser de barbatanas, mano, porque ele não ouve, cara. Espera, olha o pato do rato, o tipo de rato está lá dentro a contar o rito. Pessoal, sabiam que esta cena faz-vos bem ou mal? Porquê? Porque contém um revestimento de pão ralado com ovo frito em óleo que é igual a cancro.